Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de Mega Man Zero do Game Boy Advance Se o jogo está disponível no Virtual Console do Wii U Vocês também podem jogar ele através da coleção Mega Man Zero ZX Legacy Collection Disponível em todas as plataformas E no vídeo de hoje a gente vai continuar com a história do jogo E vamos lá, a Seattle tá falando Zero... Ah, só isso mesmo Começou a missão, vou trocar o chip pra... Eu vou deixar sem nenhum elemento Ah, a gente já tá prosseguindo pro final do jogo Aqui está o núcleo de Neo Arcadia Ah, e aqui? Ah, são várias portas Ah, já imagino que seja aqui Quatro portas, acho que são os quatro guardiões O que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada aqui Porque eu não lembro direito as fraquezas deles Então vamos lá, vou começar por esse daqui Ah, isso daqui É o Anubis E a fraqueza dele é fogo Ah, vou equipar aqui o chip de fogo Beleza Caramba, eu não consegui acertar Caramba, eu não consegui acertar Demora um pouco mais pra carregar o golpe com o elemento Caramba Ah, vou abrir Ah, vou abrir Beleza Vamos voltar aqui Espera aí Deixa eu colocar aqui o fogo Vou colocar aqui o fogo Aí, consegui Tô botando assim nenhum sub-tank Agora vamos aqui Esse daqui é o De gelo Blizzard é de fogo também Tem que usar nele Ele lembra de um boss do Mega Man X3 Tá aí Aí Essa onda de ar não Ela não causa dano Eu acho que todos são esses cristais Derrotamos Beleza, agora eu vou vir nesse daqui Esse daqui é o Não posso acreditar Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha Qual é esse daqui Esse daqui acho que é gelo É gelo mesmo Aí Derrotamos Derrotamos Mas foi por pouco Beleza Agora vamos para o último Isso se não tiver mais né Ah, esse elefante Putz Esse daqui tem que ser trovão Esse daqui tem que ser trovão Derrotamos 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 Foi um Foi um Parto Que eu cortei na edição Mas Morri um monte de vezes Ah Pelo jeito Eram só esses Aliás Então Vamos lá Ele tá coçando o nariz Eu imagino que tem que descer aqui Mas Eu acho que não vai ser só aqueles chefes não Acho que vai ter mais E teve uns chefes aí mais boladões que Tipo assim Eu não matei eles Eu só derrotei Então Arpuia Tem a de água também Tipo assim É de água Mas Ela é fraca Contra São duas portas Caramba Quero ir pela da esquerda Ah Já foi Acho que é aqui que eu vou enfrentar os outros Então vou começar por aqui mesmo Ah Esse é o Arpuia Deixa eu ver A fraqueza dele é Gelo Esse daqui é um pouquinho mais forte que os demais Tá gelo 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 Ai, derrotamos Eu nunca esquecerei isso Ah não, não me diga que eu vou ter que enfrentar de novo Ela fugiu É alô, ele, sei lá Tá, vamos continuar Esse daqui é o Acho que é o Fighting Fafnir Alguma coisa assim É trovão? Pera aí Eu acho que é trovão Tá trovão Aí Aí Aí, derrotamos Ah, ele vai fugir de novo Mais um Fujão Tá, agora faltam dois Ah, esse daqui é o Hiding Phantom Ele não tem nenhuma fraqueza Então É isso Não tem nenhuma fraqueza Tá, vamos lá Tá, vamos lá Tá, vamos lá Ah tá, agora sim Quando ele tá morrendo não pode ficar perto dele Senão explode junto Beleza Agora vamos para o Ah tá, aqui é a de água Ela é de água mas ela é fraca Contra, deixa eu dar uma olhada aqui Fogo E a gente tá literalmente Embaixo de água né, beleza Então vamos lá Cadê fogo E aí E aí Aê, derrotamos Isso é o bastante Você venceu Aceitei minha derrota Estou feliz em encontrar alguém que pode me derrotar Procura por um repágio como você Eu pessoalmente eliminarei em algum dia Pois é Então vamos prosseguir Vou colocar no neutro aqui E vamos lá E aí 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 Caramba, pulo difícil Eita, agora que eu acho que eu vou enfrentar o X, né? Então vamos lá Não, Arpuya, pare Eu não deixarei você prosseguir mais Desista Pare, aí é o X Vocês não servem pra nada, saiam Mestre X, mas... Não Como você quiser, meu mestre Nós nos encontramos nova finalmente, Zero Eu esperei ansiosamente por você Você, você deve ser a cópia pirata de X Esse pirata deve ser a... Aos fãs que traduziram assim Assim Não, uma cópia perfeita do Original X O novo herói que salvou a raça humana deste mundo perdido Você não notou? Os humanos encontraram a felicidade, mas... Nunca Ou eu li errado a tradução quinta boa Ahn... A fantasia que humanos procuram está aqui em Neo Arcádia Isso é algo que você e o Original X nunca poderiam fazer Só eu faço isso Essa é uma paz que só pode ser alcançada por inúmeros replays mortos inocentemente Isso não é o que ninguém procura Este lugar é só uma piada Ali deu risada, você é tão engraçado Tem sido divertido Agora vamos mudar de assunto Beleza Eu acho que a fraqueza dele Deixa eu ver Tá aí, fogo Fogo é fraco contra... Acho que é trovão Pera aí Ah, vou usar um sub-tanque Aí Aí, derrotei Muito fraco O Original X era tão fraco O quê, o quê? Eu posso ter perdido a minha memória Mas meu corpo parece lembrar que o X original era mais poderoso que você Silêncio Agora você sentirá o meu verdadeiro poder Vamos mudar de forma Acho que essa última forma é... Tem que usar gelo Beleza Ah, vou colocar aqui o gelo Eu imagino que tem que usar isso pra alcançar ele Eu imagino que tem que usar isso pra alcançar ele Bom, como é o último chefe Eu acho, né, que é o último Então vou usar, né, os sub-tanks Ah, não Quase Tá, mais um É, tá apelando Mas qualquer coisa eu uso as elfas Ah, não Só falta cair agora Que já tá... Aí, será que foi? Por quê? Porque eu era pra ser a cópia perfeita Como isso pode ser possível? Eu deveria ser um herói Eu acabei de lembrar uma coisa Ele não era tão maldoso quanto você é É isso que eu fiz como herói Eu não perdoarei você Eu o levarei comigo A barreira de defesa foi destruída O modo de autodestruição foi ativado na área X Todos os elementos perigosos serão eliminados É hora de ir Desde que você desapareceu Eu tinha lutado contra um número incontável De mavericks por quase 100 anos Batalha depois de batalha Tão doloroso e tão triste Mas a parte mais difícil foi quando eu descobri Que eu não me importei mais em lutar contra os inimigos Eu deixarei este mundo para você Por favor, me permita Descansar em paz Por enquanto Por enquanto Eu sinto muito, Zero Ah, esse daí é o verdadeiro X No caso ele virou um elfo Tem um mangá, se eu não me engano, que explica isso Assim seja Mas é por isso que nós somos os melhores parceiros Eita Farei o que você quiser Descanse por enquanto Eu lidarei com isto Pode contar comigo Eu não pararei Quando o inimigo aparecer Eu o eliminarei Aí já é o final, né? Já é o final Agora são os créditos Bom, galera Muito obrigado Para todos que acompanharam a série Se vocês tiverem condições Vocês podem apoiar o canal Através do Pix A chave Pix é Pixdoinia.gmail.com Vai aparecer aí na tela para vocês Se vocês não estiverem inscritos Se inscrevam no canal E se tiver alguma cena pós-créditos Eu vou colocar aí na tela Para vocês verem Até o próximo vídeo